Confira aqui comigo nesse vídeo as novas promoções da semana já liberadas no Xbox até a próxima terça-feira às 7 horas da manhã E também, caso você ainda não saiba, tá rolando um grande saudão Spring Sale do Xbox Ou seja, ofertas de outono, grande saudão de outono do Xbox Muitas ofertas incríveis E nesse vídeo eu também trago um Top 15 dos jogos mais comprados pela galera Desde quando essas ofertas foram liberadas De repente isso te ajuda a escolher o que vai comprar Começando com tudo aqui sem nenhuma enrolação já com esse Top 15 Os jogos mais comprados pela galera com base em dados lá do site só Xbox ofertas Onde você vai comprar, é claro, e ajudar o canal Link do site aqui embaixo na descrição com todas as ofertas desse vídeo E também do mega saudão de outono Então bora conhecer os 15 jogos mais comprados pela galera até agora nesse mega saudão de outono do Xbox Esse primeiro aqui não teria como ele não estar aqui porque a oferta tá muito boa e é um pacote Pacote familiar da EA com Need for Speed lá de 2015 Plants vs Zombies Garden Warfare 2 e o Unravel Um jogo de plataforma muito legal com puzzles bem interessantes Três jogos por R$7,45 no caso R$14,90 Pra quem não assina o Game Pass Mas pra quem assina o Game Pass tá melhor ainda Apenas R$7,45 Esse aqui tá no Top 15 É o Top 15, é o número 1 O número 2 é o Assassin's Creed Valhalla Que tá em oferta por R$92,38 Pra quem não assina o Game Pass E pra quem assina o Game Pass tá saindo mais barato R$69,98 Tá aí figurando no segundo lugar Dos jogos mais comprados no saudão de outono do Xbox até agora Temos o Marvel Avengers A edição definitiva Com praticamente todo o conteúdo desbloqueado De R$199,95 Por R$39,99 A galera deve tá correndo pra comprar o Marvel Avengers Porque o jogo tá saindo em setembro, se eu não me engano Do Game Pass E também da loja aí Depois dessa data Ninguém vai conseguir mais comprar o jogo Menos de R$40,00 R$39,99 No jogo dos Vingadores Batman Arkham Collection Essa coletânea eu sempre falei aqui no canal Que ela é incrível É a coletânea mais completa dessa trilogia do Batman Porque tem o Batman Arkham Azirum O Batman Arkham City E o Batman Arkham Knight Com todo o conteúdo adicional Apenas R$37,50 pra todo mundo Castlevania Isso foi uma surpresa pra mim Porque eu nem trouxe ele pro vídeo do Saldão Mas tá sendo bem vendido Castlevania Lords of Shadow Mirror of Fate HD É um jogo estilo 2.5D Ele não tem aquela jogabilidade 3D Como o Lords of Shadow e o Lords of Shadow 2 Mas ele é muito legal Ele lembra muito o Symphony of the Night E tá saindo apenas R$7,50 pra todo mundo É um jogo de Xbox 360 Mas é retrocompatível O Metal Gear Solid 5 Também eu fiquei surpreso com ele Metal Gear 5 The Definitive Experience Tá saindo R$27,34 E também tá aqui no Top 15 Na sexta colocação EA Sports Do FIFA 23 Edição Standard Para Xbox Series X e S Sendo vendido no Saldão Por R$135,60 FIFA sempre vende muito bem Já vai comentando aqui embaixo Você comprou algum desses jogos? Qual jogo você vai comprar? Ou qual jogo tá pensando em comprar? Vai comentando aqui no vídeo Eu quero saber Continuando aqui nós temos O Diablo Prime Evil Collection Que tem o Diablo 2 Resurrected Junto com o Diablo 3 Eternal Collection Então aqui tem o Diablo 3 completo E o Diablo 2 Resurrected Que é o remaster do Diablo 2 Que tem até aquele esquema De você ligar e desligar o gráfico novo Dá pra você tá jogando ele Com o gráfico de remaster E de repente mudar pro gráfico lá Do Diablo 2 antigo Hollow Knight Hollow Knight Edição Coração Vazio Também tá vendendo muito bem Ele tá aqui na nona colocação R$28,72 no Mega Saldão de Outono No Xbox Valor pra todo mundo O Control Ultimate Edition Versão de Xbox Series X e S Que é o Control Que é um jogaço E já vem com todas as DLCs De R$129 por R$38,70 Esse aqui tá na décima colocação Décimo colocado Terra Média Conjunto das Sombras Que tem o Terra Média Sombras da Guerra E os Sombras de Mordor Com todo o conteúdo adicional Todas as DLCs incluídas Dos dois jogos Os 52 e 35 Na décima primeira colocação Dos mais vendidos No Mega Saldão do Xbox de Outono Far Cry 6 Também tá com preço legal E tá vendendo muito bem Décima segunda colocação Aqui dos mais vendidos R$69,98 O Far Cry 6 Tomb Raider Definitive Survival Trilogy Com o Tomb Raider Definitive Edition Que é o primeiro da nova trilogia O Rise of the Tomb Raider Também E também o Shadow of the Tomb Raider Três jogos nesse pacote Por R$105,14 Esse aqui não foi uma surpresa pra mim Porque sempre vende muito bem Quem não tem a trilogia Tá valendo a pena Vale a pena demais Pegar esses três jogos Call of Duty Claro que teria que ter um COD Aqui nessa relação Dos mais vendidos O COD Modern Warfare Que tem uma campanha incrível Esse é uma reimaginação Do Modern Warfare Lá de Xbox 360 Que também ganhou um remaster Pra Xbox One Mas é muito boa essa campanha Eu não sou um jogador De modos online A campanha Só pela campanha O jogo pra mim Já vale muito a pena Os R$75,57 Tá sendo muito bem vendido E vamos pro décimo quinto Que é o Red Dead Redemption 2 É claro Tá vendendo muito bem Se não comprou Vai lá e pega Porque é um dos melhores jogos De todos os tempos De R$249,95 Por R$82,48 Nesse mega saudão De outono do Xbox Agora vamos para as novas promoções Da semana Começando aqui com as Deals with Gold Ofertas válidas pra quem assina Gold ou Game Pass Ultimate Até a próxima semana Terça-feira às 7 horas da manhã Mas antes de começarmos aqui E irmos para o primeiro jogo Vai lá e deixa o seu like Pra você não esquecer Isso é muito importante Me ajuda demais Então deixa o seu like Deixa o gostei Se inscreve no canal Pra não perder as promoções E muitas outras novidades Sobre o Xbox E também ativa o sininho Com todas as notificações Isso ajuda muito E você não perde nada E vamos então aqui Para essas ofertas Deals with Gold Começando aqui as deals Com Dead Island Definitive Edition O primeiro Dead Island Remasterizado pra Xbox One De R$39 Por quanto? Deixa eu ver aqui Ele tá saindo de R$39 Por apenas R$5,85 Tá valendo muito a pena R$5,85 Dead Island Jogo de zumbi Jogo de zumbi em primeira pessoa Muito melhor que aquela sequência dele Que é Riptide Eu gostei muito mais desse aqui Do que do Riptide O Insurgents Sandstorm Que é um jogo que tá no Game Pass É um jogo muito realista Em questão de guerra De batalhas online também O personagem é um pouco mais pesadão As armas são mais realistas também Pra quem curte esse jogo E saiba que uma hora Ele vai sair do Game Pass Então se quiser pegar ele Ele tá pela metade do preço De R$199,95 Por R$99,98 R$99,98 Insurgents Sandstorm Spec Ops The Line É um jogo de tiro Em terceira pessoa Muito bom De Xbox 360 Claro que ele é retrocompatível Ele se passa em Dubai Um esquadrão tá chegando lá em Dubai Pra resgatar outro esquadrão Que não tem mais comunicação com os caras Então chega lá Acabam encontrando ali Um esquadrão Mas tem alguns mistérios Para serem revelados Tem uns plots bem legais no jogo Vale muito a pena A jogabilidade Tem um esquema de cobertura Estilo Gears of War Vale muito Esse jogo É delícia É muito bom De R$179,00 Por R$35,80 80% de desconto No Spec Ops The Line Scott Pilgrim vs The World O Mundo The Game Complete Edition Esse aqui É um jogo Beating Up Um jogo de briguinha de rua Super divertido Estilo pixel art Muito caprichado Publicado pela Ubisoft Vale a pena De R$69,95 Por R$23,08 Para assinantes Gold Lembrando que as ofertas aqui Essas aqui Por enquanto São os Deals with Gold Apenas para quem assina Gold Ou Game Pass Ultimate Dead Island Retro Revenge É um jogo estilo pixel art Não é estilo Dead Island em 3D Os principais É um spin-off Muito divertido mesmo Vale bastante a pena Ainda mais Por apenas R$2,00 O preço dele é R$10,00 Ele está saindo agora Com 80% Apenas R$2,00 R$2,00 No Dead Island Retro Revenge Duke Nukem Forever De Xbox 360 Retro Compatível É claro Está de R$99,00 Por R$19,80 Também com 80% De desconto E o Goal Boy Que é um jogo Que eu sinceramente Não conhecia Mas eu fui olhar o jogo E eu achei bem bacana Ele é muito parecido Com Golden Ghost Ou Ghost in Goblins Aquele jogo Do cavaleiro Da Capcom Que joga a espadinha Joga a lança E quando alguém bate nele Ele fica só de cueca Perde a armadura Você que conhece Que é nostálgico Como eu Que é velho De repente Como eu Desculpa chamar de velho Mas eu tenho 42 anos Então eu sou velho E eu gosto muito De Super Golden Ghost Ghost in Goblins E esse jogo É bem parecido Olha aqui as imagens dele Já dá pra ter uma noção Que ele é bem parecido Com Golden Ghost Da Capcom E eu achei legal Porque o preço dele Tá bom De 38,86 Por 7 reais E 77 centavos Apenas 80% de desconto O Prince of Persia The Forgotten Sands Vale cada centavo Ainda mais Por esse preço De 49 9 reais e 98 Nessas Deals with Gold Começando aqui Com as ofertas especiais Válidas pra todo mundo Com Crysis Remastered Muito bom Jogaço da EA Publicado pela EA Inclusive Tá disponível No Xbox Game Pass Com EA Play No Game Pass Ultimate Mas olha o pressão O precinho aqui Claro Do Crysis Remastered O primeiro Crysis Remasterizado E tá muito legal De 112 reais e 45 Por apenas 37 reais 37 e 11 Tá valendo O primeiro tá mais em conta Mas tem também O Crysis 2 Remastered De 112 e 45 Por 56 e 23 Tá pela metade do preço Claro 50% de desconto E o Crysis 3 Remasterizado Também tá em oferta Também De 112 e 45 Por 56 e 23 Curte Crysis? Quer pegar? Vai lá e pega Pra mim O 2 É o melhor de todos E pra você Qual que é o melhor Crysis? Já jogou? Comenta aqui embaixo Vamos pro próximo aqui Que é o 112 Seed Né? Esse jogo Eu terminei ele Fiz os 1000G Ele é fácil de 1000G E tá bem baratinho Jogo simples Pixel Art Aventurinha ali Com plataforma De 18 e 45 Por apenas 5 e 54 O 112 Seed Semente ali Tem o Squad Killer Também Que eu tenho aqui É um jogo simples De fazer as conquistas De chegar aos 1000G De 18 e 45 Também por 5 e 54 Joguinho de plataforma Com labirintuzinho Ali e tal Tranquilo Jogo rápido Então se quiser fazer Mais pontos aí Aproveita o valor dele O Mushroom Savior É outro jogo Também Facinho de fazer 1000G E ele tá em promoção De 19 e 40 Por 8 e 73 Com 55% De desconto Nas ofertas especiais Válidas pra todos E aí Tá aproveitando Vai aproveitar O grande saudão Mega saudão De outono do Xbox Que vai até o dia 21 Fica ligado Vai até o dia 21 E as ofertas da semana Com as deals with gold E ofertas especiais Que eu trouxe nesse vídeo Vão até a próxima Terça-feira Às 7 horas da manhã Fica ligado Curtiu as ofertas Vai aproveitar O que você vai comprar Comenta aqui embaixo E muito obrigado Pela sua presença Nesse vídeo Até o final Muito obrigado Pelo seu like E pela sua inscrição também Valeu demais Jadson Só Xbox Falou Tchau pessoal Tchau